Uma outra questão que está aparecendo aqui com frequência nas perguntas do chat é sobre a localização das vagas. Quer dizer, o concurso é nacional, a ideia é a gente fazer um concurso nacional unificado. Mas as vagas também serão nacionais ou as vagas serão concentradas em Brasília ou em poucas cidades? Como é que está isso? Você pode responder? Posso responder. Então, o desenho completo de distribuição espacial das vagas, onde as vagas serão exercidas, os trabalhos serão exercidos, também depende de fechar esse mapa das adesões. Porque a maior parte, grande parte das vagas estão destinadas à Brasília mesmo, que são órgãos da administração central que vão reunir grande parte das vagas. O local de exercício dos trabalhos, das funções será a Brasília. Alguns órgãos, como IBAMA, IBGE, FUNAI, etc., INSS, a gente sabe que tem escritórios regionais. E outros órgãos, que eu não estou nem lembrando todos aqui, das agências reguladoras. Então, a gente sabe que os órgãos têm uma distribuição espacial também das vagas que eles pretendem cobrir, preencher. E, nesse caso, a classificação, a partir da classificação final dos candidatos em cada um dos órgãos ou carreiras, essa alocação espacial vai poder acontecer. Então, ou seja, o candidato não vai prestar a prova pré-escolhendo o lugar onde ele vai exercer a função. Isso vai ser uma escolha que vai se dar depois, em função da sua classificação, em função da disponibilidade de lugares onde esse exercício poderá acontecer. Esse mapa também vai estar registrado nos editais, o edital de um órgão, por exemplo, em que esteja previsto tantos servidores em determinado lugar, isso vai estar explicitado no edital. A gente ainda não tem esse mapa pré-definido. Mas, sim, o servidor terá a possibilidade também de atuar fora da capital federal. E acho que também esclarecendo que essas cerca de 180 cidades que foram escolhidas, ou que a gente está prevendo, que sejam elas, tem os excessos o tempo todo esclarecendo, lembrando que isso são propostas que algumas, quando a gente entrar em negociação, de fato, com a defetiva, com os órgãos, isso pode vir a ter algum tipo de alteração. Mas que as 180 cidades é mais um processo mesmo de descentralizar a realização das provas. E não tem nenhuma relação com a lotação das pessoas que vão passar no concurso, serão aprovadas e serão nomeadas mais à frente. Isso, bem lembrado, Sinda. Obrigado por esclarecer.